Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no viver das galinhas e vou mostrar algumas mudanças que o Michel fez aqui. Mas se você já gosta desse tipo de conteúdo, já curte e compartilhe. Não esqueça de deixar seu comentário e assim esse vídeo será recomendado para mais gente. Então vamos lá para o vídeo? Ó, começando por esse viveiro aqui, ele trocou ele de lugar, deixou aqui na beira da parede. Aqui agora é o lugar que as galinhas vão dormir. Ó, e aproveitando já vou dar um zoom, que a Juju está ali, ó. Bem tranquila. Agora voltando para cá, já quero mostrar para vocês esse pé de pitanga, a carga de botão que tem. Olha, esse ano eu acho que vai dar bastante pitanga, porque olha isso. Só que do outro lado não tem tanto, é mais desse lado aqui. Acho que é o lado do sol. Mas depois quando tiver tudo florescido, vou mostrar para vocês. Aqui já tem umas florzinhas abertas. Aparecem umas pipoquinhas. E agora vamos mostrar como é que ficou o viveiro ali. Aqui ficou um ninho de galinha. Ó, já tem um ovinho ali. E aqui era o viveiro das galinhas. Tinha uns ninhos e olha que elas dormiam. Foi tirada toda a cobertura. E foi colocado o caos ali, ó. E vou explicar o porquê. Deu tanto piolho, gente. Tanto piolho que estava prejudicando as galinhas. Então foi feito isso para eliminar todo o foco de piolho. Porque a gente passou bastante veneno. E mesmo assim, porque daí como o viveiro tem as madeiras, ficava ali. Não estava acabando. E recentemente a gente até teve um ataque de rato. Que a gente imaginava que o ninho era para estar por aqui. Então foi feito isso. Ficou a armação. Talvez depois, quem sabe, monta o viveiro novo. Mas a princípio não é a nossa intenção. E agora eu vou mostrar os bichinhos para vocês. Ó, aqui a ninhadinha. Hoje são de 5 de junho. Julho, agosto. Eles estão com 2 meses e 15 dias. Esses pintinhos aqui, ó. Ó. Olha que lindo que eles estão. Eram 7. Vou explicar o motivo de ter só 5. Um, nessa chuvarada que deu semana passada. Hoje é dia 20 de agosto, né. Deu essa chuvarada semanas passadas. Um menorzinho caiu dentro do... Do... Coisa ali de água. E não conseguiu sair. Como estava muito frio, ele acabou morrendo. Aí ficou 6. Outro foi atacado por ratos. Sabe aqueles ratos do mato? Porque aqui tem um quintal vazio ali, ó. Atrás do muro. E eu escutei de noite a galinha gritando. Vim aqui. Aí o rato tinha matado um. Tipo, achei ainda o pintinho. Mas já estava mordido. E estava terminando de morrer. Mas a gente colocou veneno. Prendemos a Juju. Que é o porquinho da Índia. Porque a gente ficou com medo dele comer o veneno do rato. E aí depois a gente achou o rato morto. Então, solucionado o problema do rato. Mas se vocês não sabiam. A rato pega pintinho. Já não é a primeira vez que a gente tem esse problema. Da outra vez matou dois pintinhos. Até a gente conseguir descobrir. Dessa vez ele chegou a pegar um, né? Matou, infelizmente. Aí ficou cinco. Tem quatro que já estão encomendados. Só tem um sobrando. Ó, eles estão bem espertinhos. Só que ainda estão com a galinha. E eu acho que vai mais um mês ali pra galinha abandonar eles. Tipo, largar, né? Pra eles serem dependentes. Aí que nós vamos entregar eles pros donos. Ó, eu erguei a tábua. Ele tinha minhoca. Eles estão fazendo a festa. O que tá sobrando ali tem dois casalzinhos, hein? E o que tá sobrando é uma feminha. Os dois que morreu eram macho. E esse foi um pequeno vídeo mostrando como é que ficou aqui as mudanças da parte das galinhas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu comentário. E um grande beijo. Tchau, tchau pra vocês.